1, 2, 3, 4! Ela assumiu o controle da facção após a prisão do então companheiro Vicente Antônio de Freitas Filho, 36, ou Vicente Peru, que foi condenado a mais 19 anos de reclusão. O homem estava à frente da organização criminosa até 2016, ano em que estava em Goiás. Já em 2017 ele foi transferido para a prisão federal de Catanduvas, PR. Em abril de 2018, o traficante foi à júri popular por homicídio duplamente qualificado e foi condenado. Jéssica foi capturada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, por determinação judicial que havia sido expedida em maio pela vária de delitos de organizações criminosas da comarca de Fortaleza. Nas redes sociais, a mulher ostentava uma vida de luxo e chega a aparecer no comando de uma aeronave. Em Canela vamos para a próxima notícias Imperiatriz Maranhão Cartel PCC vs CV Comando Vermelho O cartel PCC deu baque no bairro 5 Irmãos Bairro Controlador pelo CV Primeiras informações anônimas Os PCC tal, dando ataque lá todo dia com os cara de lá Esses dias uma mulher foi presa lá, era chefona da área de lá Ai eu acho que os PCC tal, dando ataque pra dominar a área lá Pequei eu acho que ela tá sem chefe pra administrar TLGD nesses último dia A guerra tá sendo só pra aquele rumo Vamos pra próxima notícias Piripiri Piauí Comando Vermelho Pegou um do cartel PCC O Vitinho Jovem é assassinado a tiros na Avenida João Bandeira em Piripiri Um jovem identificado apenas como Vitinho foi assassinado com disparos de arma de fogo Neste início de tarde de sexta-feira, 24-06-22 Em Piripiri, município situado Crime ocorreu na Avenida João Bandeira Monte E mediações de uma madeireira conhecida na região Moradores teriam ouvido os disparos E quando saíram a rua já encontraram a vítima morta Vitor seria morador do residencial José Amancio